Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal. Uau, eu acho que tá legal. Deixa o seu like e se inscreva no canal. E o tema do vídeo de hoje é? Mímica de filme. Fazendo mímica de filme na piscina. Eu sempre perco. Então comece lá, Maria. A Maria vai começar. Eu vou ficar aqui do lado esperando. Bela adormecida. Ai meu Deus, a Anastácia. Não, a Frozen. Frozen 2. Então vai eu, Dara. Agora é minha vez. Vai. Então vai lá. Tá procurando mesmo? Hã? Tá procurando mesmo? Não. Tá procurando Dari. Não. Meu peixinho. O que é isso? Pequeno que eu não é? Eee, a senhora. Agora só vem. É o meu papel? Vai. Vai lá. Mas eu quero, a gente pode repetir mímica dos... Fale lá. Faça uma mímica agora. Meu Deus do céu. Lucas Neto, aventureiro? Ai. Eu não sei. Acampamento de fé. Ah. Lucas Neto. É, acertei. Eu falei no Cabeça. Mas você não fala acampamento de fé. Ah, meu Deus. Eu falo só no Cabeça. Agora eu vou eu. Tá. Procurando mesmo. Ah, você acerta muito rápido. É porque eu já fiz assim, ó. Ah, eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Vai lá. Fale lá. Agora já. Já. Vai ver. Meu Deus, pessoal. Deixa lá no Instagram o que vocês acham que é isso. Ai, é... Pequena sereia. Procurando Dolly. É... Frozen. Não. Não. Vai falar? Faz. É... Moana. Ah, Moana. Então me empresta uma boia agora que eu vou fazer a minha. Tá aqui a noite. Olha lá, ó. Tem aqui no meu carro. No nome do filme. Como que é? 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 Carrozeu. Conta pra mim. Mas... Carrozinho. Carrozinho. Agora é você. Agora é minha vida. Sim. Você vai gostar. Você corta com o vestido. Ah, mas... Faça assim que é o melhor. É procurando Dolly. Ai, meu Deus. Rei Leão. Madagascar. Madagascar. Ah, não sei. A babá. É, a babá. Essa não foi. Agora eu vou imitar. Olha lá. Rei Leão. Ah, mas eu tenho que fazer a minha brincar bem certinha. Agora está bem. Procurando Dolly? Madagascar. Ae, acertei. Agora eu vou fazer o vídeo do... A galinha. A galinha pintadinha. Tá bom. É, não. A galinha pintadinha. A galinha pintada. A galinha pintada. A galinha pintada. É, a galinha pintada. Mas tem mais. Agora minha filha. O comparisons. A galinha pintada. A galinha pintada. Procurando... Dolly? Toy Story? Eu não sei. As irmãs gêneram. As irmãs gêneram, mas eu não sei. Mas é separado. É, eu acho que ela nunca ficou dando mímica essa não. Então eu vou fazer uma mímica agora de um filme que eu gosto. Procurando... Dolly. Uma vez agora, vai passar a mímica? Já conhece o filme? Tem uma botuca aqui. Bituca, bituca. Ela bosta a vida. Fica forte. Olha lá. A pequena sereia. É, acertei. Muito bem, né, pessoal? Mas quem perdeu? Quem perdeu? Vamos, vamos. Agora quem ganhar essa vai ganhar tudo. É, eu vou fazer... Quem ganhar essa é da princesa das Disney. O que é isso? Cinderela. A Cinderela é estregada. Agora também. Brincando com o Dolly? Não. É uma princesa. É... Cinderela. Posso falar? Fala. Bela adormecida. Ah, meu Deus. Eu ia fazer assim, mas você falou de Cinderela. Eu quase, eu quase acertei. Então, vamos lá. Mais uma. Então a Maria ganhou todas, né, pessoal? Então, agora é borrachada. Não. Duas, três, cinco borrachadas. Da cabeça da careca. Uh! Primeira borrachada. Agora nadando e borrachada. Não, 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 não. Espera. Ela tá... Ela tá... Ela tá pegando os miolos. Tá... Ela tá pegando... Ela e... Brincando! Fazendo mimica na piscina! Ina, Ina, Ina. Mimica na piscina. Mimica na piscina. Ina, Ina, Ina. Mimica na piscina. Mimica na piscina. Então, pessoal. Agora essa parte é mais duas. Ai, mais duas. Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixem muito like. E se inscrevam no nosso canal com seus vídeos de piscina. Ai, ai, ai. Tá geladado. Tá. Olha, da próxima vez eu tenho que ganhar. E a bituca tá mordendo. Uai, uai, uai. Eu acho que a bituca também morda perdedora. Porque ela tá me mordendo um montão. Ai. Ai. Faz a bituca. Faz a bituca. Faz a bituca. Corra em cima da bituca, Maria. Se a gente vai gravar um pouco pra vocês. A gente vai imitar um pouco pra vocês. É. Vamos lá. Vamos fazer pra vocês. Começa. Eu vou fazer um filme bem legal que estão assistindo agora. Moana. Moana. Dois. Dois. No cinema. Agora é a Maria. Tua vez. Vai lá. Passa pro pessoal do Instagram ver. Moana. Procurando Dole. Procurando mesmo. Vamos lá. Ali é. Ali é. É. A pequena tereia. É isso aí pessoal. Curta o canal da. Agora. Maria Clara. Maria Clara e da Princesa Unicórnio. Olha que gente. É muito bom. Muito bom. Lá no canal da família Unicórnio e Princesa Maria Clara. Curta em comigo. Minha mãe eu vou pegar o chinelo de... Então corra. Atropela a bituca. Então pessoal. Gostaram do vídeo? Deixa muitos likes e se inscreva no canal. Uau. Pra ficar legal. Deixa os likes e se inscreva no canal. Tchau pessoal. Tchau pessoal. Tchau é tchau.